Vai, 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 vai E olha DJ Bstrongs, lançança'lls pura porra, só mandelo original Vai, 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 vai Menor 7 na produção, perro dos baile porra E olha DJ B Spike's, só mandelo original Vai, 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 vai... Errou no baile, porra! Com 12 tu segura, com 13 você mama, 14 tu já trança, com 15 é boa na cama Os Kri aqui do baile, são brabinho, não perde tempo Entrou na adolescência o DJ já tá comendo Entrou na adolescência o DJ já tá comendo Aponta pra que tu vai dar xota, aponta pra que tu vai dar xota Escolheu o DJ do baile, tomou coça de piroca Aponta pra que tu vai dar xota, aponta pra que tu vai dar xota Novinha vem cá pro baile, toma coça de piroca O DJ do baile vai te tacar o peru O DJ do baile vai te tacar o peru O DJ do baile vai te tacar o peruca O DJ do baile vai te tacar o peruca O DJ do baile vai te tacar o peruca O DJ do baile vai te tacar o peruca O DJ do baile vai te tacar o peruca O DJ do baile vai te tacar o peruca O DJ do baile vai te tacar o peruca